E aí, jovem trainer, como vocês pediram mais uma operação com o nosso robô Dígito Difference, entrada de quinhentos dólares hoje, tá? Mil que eu fiz ontem, eu já fiquei meio assustado. Eu fiz isso pra agradar você, mas eu confesso que eu não fiquei muito confortável não. E aí, você não viu o vídeo de ontem? Entrada de mil dólares. E aqui, eu vou fazer duas entradas de quinhentos dólares só, porque se perdeu, o prejuízo é muito grande e óbvio, isso é só pra entretenimento, os meus alunos sabem muito bem que eles usam as operações bem abaixo, né? Com zero, trinta e cinco, um dólar, cinco dólares. Mas, como minha banca é alta, a gente pode operar. Vou selecionar o robô e eu vou entrar aqui com Magma Difference, entrada de quinhentos dólares. Lembrando, antes da gente ressaltar isso aqui, pra você que não me conhece, meu nome é Tarek Pledges, sou engenheiro, trader, empresário, criador desse canal, que é o maior canal do planeta em conteúdo para binary, conteúdo para deriva. Então, se sinta à vontade de fazer parte da nossa família que mais cresce e se inscreva no canal e ative o sino de notificação pra não perder o conteúdo. E ajude o meu trabalho que eu sou apaixonado por estar aqui, bata a sua meta no like, para me impulsionar e trazer, manter a continuidade dos vídeos diários do canal de domingo a domingo feriado ou não. Posso contar com você? Bate a meta no like aí. Vou dar o plane no robô e vou explicar as funcionalidades dele. Então, a nossa plataforma, nós temos seis robôs, detalhes importantes, né? Eu vou explicar a técnica dos robôs e você pode ganhar dinheiro, pouco dinheiro. Cê não precisa de muito dinheiro e se você investir pouco, você já vai ter o seu retorno. Você não precisa analisar gráfico nenhum. O robô, ele já faz tudo de forma automatizada para você também, tá? E pode operar qualquer horário do dia, vinte e quatro horas, de domingo a domingo, feriado, não importa. Se quiser usar o robô, você pode usar o robô com gerenciamento, claro. E o depósito de saque também é muito simples, a gente vai trabalhar com a gente de pagamento, cês vão ter acesso em breve também. Então, eu vou selecionar aqui o bot aqui de hoje, que é o bot Magma, tá? Entrei com o bot Magma e vamos lá, o valor da entrada dele, eu vou colocar quinhentos dólares, tá? Quinhentos dólares. O fator da multiplicação do gale, eu vou ter que botar onze vezes. Então, se eu apostei quinhentos, eu vou ter que apostar dez vezes mais se eu perder, tá? Segura aí, filho. Qual a meta do lucro do dia? Então, a minha meta hoje, já que eu tô entrando com quinhentos, vou fazer aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, vou botar cem, mas eu só vou aguardar duas entradas. Qual o seu máximo de perda, o limite de perda? Então, eu vou colocar o seguinte, se eu perder cinco mil dólares, eu vou parar, que aí já com a metade da minha banca me arrebenta. Qual o número que você deseja contar as repetições? O de ontem foi seis, hoje é sete, tá? Digite a quantidade de repetição pra entrar. Um, alunos, coloquem dois. Se eu colocar dois aqui, vai demorar muito o vídeo, vai ficar com quinze minutos, vinte minutos, vinte segundos de vídeo, cês vão brigar comigo. Então, vou colocar um pra entrar rápido, mas não façam isso. Quantidade de loja virtual, vou botar zero. Alunos, sabe o que fazer. Após a perda, entrar após nova análise? Sim ou não? Eu vou colocar após perder, entrar sim, próxima análise, tá? Então, eu fiz a entrada e agora a gente tá colocando, o robô tá fazendo a análise dele, já fez uma entrada, cara, tem quinhentos, entrou, ó, e já entrou de novo. Ah lá, o set apareceu, cara. Uma repetição, dois, ó, olha que susto, zero, dois, ó, vamos contando comigo, nove, já bate a meta no like porque o início já foi frenético, já teve duas entradas. Coloca nos comentários aí, urgente aí, ó, zero, apareceu sete, ele vai entrar. Ó, apareceu o número oito, seis, ó, apareceu sete, entrou de novo, ó, vamos aguardar, e, e, meta batida, cara, fizemos aqui cento e onze dólares, um robô de investimento, um robô binary derivative, quinhentos e vinte e cinco reais operando aqui pra vocês. Vou dar um detalhe pra vocês, vou dar uma dica pra vocês aqui que tão entrando. É, esse é um robô de investimento, é um robô automatizado, onde você pode fazer ganhar dinheiro com o próprio celular, com pouco investimento, como eu falei pra vocês, tem grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram aqui na descrição, entre, faça parte do grupo, venham fazer dinheiro, não tem turma esse mês, não sei o quando você vai tá olhando esse vídeo, então olha nos comentários aqui, olha na descrição do vídeo e já entra no link das vagas, são pouquíssimas vagas, depois não adianta chorar que quem entrar que tá com o dinheiro na mão, é só esse tempo, então eu vou anunciar o dia, vou entrar em contato com você, vou avisar, ó, as vagas vão ser liberadas do dia tal, dia tal e só esse tempo e só essas vagas. Então, se prepara, corre, deixa o comentário que vai ter sorteio de pix em cada vídeo meu. Então, a cada cem likes e cem comentário já tem sorteio de pix. Então, faça sua parte pra ajudar o canal e até amanhã.